topnet na parada digam na área hoje fazendo uma simples introdução do top ranking e todo o dia do top ranking de diversos temas e queria avisar que é sempre filmes assistidos desde que criamos o canal tudo que eu assisti antes não vai entrar no ranqueamento e sempre respeitando avaliações que eu faço aqui então é um ranqueamento cru e nu de todos os filmes assistidos analisados ranqueados durante a existência do canal agora sem mais delongas vamos para o vídeo e aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.